Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Bem-vindos a mais um Foot Draft! Que novidade, né? Olha só, galera, hoje é o draft da galera, ou seja, o draft de vocês. E o comentário que teve mais like foi este daqui. E o draft das quartas de final da Champions, foi o que o nosso amigo Titi Gamer, YouTube, WT, né? Deve ser YouTube, mandou aqui pra gente. Então você está de parabéns, você ganhou e é por isso que a gente vai fazer hoje aqui. Então, galera, só podemos pegar jogadores de Barcelona, Roma, Sevilha, Bayern de Munique, Juventus, Real Madrid, Liverpool e, finalmente, o último time, Manchester City. Só podemos pegar jogadores desses times aí. Caso não apareça nenhum jogador desses times, eu posso escolher quem eu quero, beleza? E antes de começar o draft, eu quero falar aqui pra vocês, ó. Você já assistiu o vídeo meu e da treinadora abrindo as cartinhas do álbum da Copa? Não? Meu Deus, mano. Então acesse aqui o cardzinho, vai estar aqui ou aqui. Em algum lado vai estar. Clica no card e assista lá, que está bem da hora. E se bater uma meta de like lá de 7 mil, eu vou trazer esse episódio já no próximo dia. Vou tentar trazer diariamente, mas é claro, depende de vocês. Também deixa o like pra esse vídeo, que é outra coisa muito importante. Se inscreva no canal. E vamos lá, galera. Vamos mandar agora esse draft aqui, que vai ser topzera. Só vem. Galera, vamos pegar a tática. Eu vou pegar 4-4-1-1. Nunca peguei essa tática na vida, mano. Vai ser a primeira vez. Então espera uma surpresa aí. Espera que ela me dê sorte. Olha só... Nossa Senhora. Só que já começamos muito bem. Mas aqui, galera. Vamos pegar o Messi, né? Tem essa cartinha sensacional do Cristiano Ronaldo, ponta direita. Porém, vamos pegar o Messi, que é 98. É Tote, né? Tote. É Tote. Tote. É tapinha na parede, mas infelizmente hoje não vai ter. Porque olha só, mano. Tá feia a situação na minha mão. Não sei se vai aparecer muito, mas isso é em função do crossfit. Então pense muito bem antes de fazer crossfit. Fica a dica. Vamos pegar o ponto esquerdo, o meio campo esquerdo, como vocês preferirem. Olha só, mano. O Manchester foi eliminado. E os outros times, nenhum deles estão nas quartas de finais da Champions. Então vou pegar o Sanches, que é o Manchester. É o melhor daqui, né? Então vai ser ele. E agora vamos pegar o SA aqui. Vamos ver o que vai vir de SA. Oh! Aí sim, moleque. Veio aqui, ó. O Benzema, Real Madrid. Real Madrid tá classificadíssimo. Ele vai entrar aqui. Gostei muito, galera. Vamos ver se na reserva continua essa sortezinha aí. Já temos dois jogadores. Tá muito legal. Quarta-feira da Champions. Olha só. Olha só, meu Deus. Opa! Tem um Barcelona. Temos o Barcelona aqui. O Coutinho não tá jogando? Beleza. Ele não pode ser inscrito, porque já jogou pelo Liverpool. Mas o Barcelona está. Então o Coutinho vai ter que entrar aqui. E o Neymito, infelizmente, vai continuar com a luvinha na cabeça dele, porque deu mole de ter ido pro PSG. Então o Coutinho, inclusive, já vai entrar aqui, ó. Já entrou aqui, moleque. Já entrou. O Sanches foi pra reserva. Vamos pegar mais o reserva aqui. Olha só. Nossa, o D... Molecote, meu Deus. Veio muita cartinha boa. Podemos pegar a Dibala. Podemos pegar também o Suárez, né? Entre essas duas cartas, eu vou pegar o Suárez. Detalhe é pro Pogmito, que apareceu aqui também, que é uma pena deixar ele, né? Mas o Manchester deu mole. E pra fechar agora os três bancos, antes de a gente voltar... Paulinho! Meu Deus. Eu adoro quando o draft que a gente propõe o desafio vai dando certo assim. Olha só, Paulinho, seu mito. Vem pra cá. Então, galera. Agora vamos pegar mais titulares. O atacante. Já tem o Suárez. Mas quem se... Aqui não temos nenhum time que está nas quartas da Champions. Então, eu posso escolher quem eu quero. E nesse caso aqui, eu vou pegar esse do Chelsea aqui. Que eu acho que nem tá mais no Chelsea. Eu acho que ele saiu, né? E agora eu vou pegar o meio campo central, que vai ser o nosso volante. Vamos lá, vamos lá. Juliano, mano. Que cartinha sensacional. E olha só, aqui a gente também não tem nenhum time que está nas quartas. Então, eu vou pegar o Juliano. Cartinha top, hein? Gostei. Gostei bastante. Vamos lá. Mais um meio campo aqui. Hum... Temos aqui Real Madrid. Whisco. Nossa, quase que eu passei batido. Eu tenho que me acordar às vezes, mano. Tô ficando maluco. E também temos o Pianite. Juventus também tá. Eu posso pegar o Pianite ou o Isco. Mas eu vou de Isco. E agora, vamos aqui para mais bancos de reserva. Tô gostando bastante, galera. O Draft tá bem da hora. Aqui já não foi legal. Eu odeio quando eu falo que tá bem da hora. E aí, ele me encontraria na hora. Ela manda todas as forças negativas dela pra dar errado. E ela consegue. Eu posso escolher qualquer um, né, cara? Então, vamos escolher aqui o Pedro. Pelo over mesmo. Mais um banquinho. Vai. Continua aqueles pisos, mandando jogador aí. Não tem nenhum que tá nas quartas finais. Vamos pegar o storage do Liverpool. Acho que ele ainda tá mais no Liverpool, né? E agora, outro banco. Olha só. Aqui, aqui sim. Aqui sim o Kimmich. E eu gosto muito do Kimmich. Ele é muito bom. E eu já escolhi ele. Então, galera. Agora, lateral esquerdo. Vai lá. E aí? Apresentei a gente com uma cartinha. Meu Deus. Coisa maravilhosa. Olha só. E veio o Marcelo aqui também, moleque. Podemos pegar. Bale. Jordi Alba. E Marcelo. Ó, vou confesso pra vocês que eu vou pegar o Bale na lateral esquerda. Porque essa cartinha de aniversário, ela troca as posições, né? Então, eu vou pegar o Bale aqui, mano. Só pra gente ver qual vai ser ele na lateral esquerda. E agora, eu vou pegar a lateral direita. Vamos lá, vamos lá. Daniel Alves. Temos aqui Danilo, do Manchester City. E temos também o Sérgio Roberto, do Barcelona. Eu vou pegar o Sérgio Roberto. E um zagueirinho. Vai lá. Manda zagueiro bom pra gente, hein? Zagueiro aqui, assim, ó. Nossa Senhora Tote. Gente, tapinha com a mão machucada. Só vou encostar aqui, ó. Ai. Ah, olha só. Temos o Mina aqui, mano. Ó, o Mina já apareceu no Ultimate Team. Interessante. 80 over dele. Mano, eu tô até pensando em pegar o Mina. Temos o Benate, que é um excelente zagueiro. Mas o entrosamento do Mina vai ficar bem mais legal aqui, hein? Aí, o que vocês escolheriam? Mina ou Benate? Bota aqui no comentário. Ó, eu vou de Mina. Só pra testar o Mina. Vou pegar o Mina. E agora, vamos aqui pegar mais banco, né? Esse a gente tá fazendo bem direitinho. Três bancos, três titulares. Espaiê, que bosta. E aqui, nenhum deles estão nas quartas. Eu posso escolher quem eu quero. Vamos de Icardi, porque o Icardi meteu gol pra caramba aí nos últimos jogos. Fez quatro gols no jogo. Cara, me tomou muito. E olha só o Pianite, mano. Eu não escolho... Nossa Senhora. Veio o trio da Juve. Douglas Costa, Kidida e o Pianite. Vamos de Pianite. Não tem nem como não escolher o Pianite. Detalhe pro Griezmann, né? Infelizmente, Griezmann não vai ser dessa vez, ok? Mano, tá vindo bastante cartinha de desafio. E isso que eu nem tô usando o nosso monstro aqui, o nosso óculos da sorte. Vou até deixar ele aposentado nesse vídeo. É porque tá muito bom, hein? Tá muito bom mesmo, galera. É, eu acho que eu vou ter que pegar o óculos. Depois dessas cartas que vieram aí. Eu posso escolher qualquer um, mano. Vamos pelo over. Vamos pegar o cara que tem 80. E agora, vamos terminar o nosso time titular. Temos um zagueiro e um goleiro. O que será que vai vir? Rugani. Excelente, mano. Se eu tivesse pegado o cara da Juve, hein? Mano, aí. Agora o entrosamento vai ficar cagado. Mas vem pra cá, Rugani. E já me emendar com um goleirão aqui. Quem será que vai vir no gol? Nossa senhora, tá vindo muito o jogador da Juve, galera. Outro cara da Juve aqui. Vou escolher ele. Nossa, mano. Ia ficar dois zagueiros da Juve e o goleiro. Ia dar um entrosamento legal. Mas a gente tem mais um goleiro reserva aqui. Quem sabe aqui... Não. Aqui não. Não, não e não. Eu posso escolher quem eu quero, né? Então vamos escolher aqui o Horn pelo over. Porque o titular vai ser o goleiro da Juve. Dois jogadores pra acabar. Nosso time titular tá bem legal. Mas eu queria mais alguma coisa, né? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. O Coelho Bali. E pra fechar agora o nosso draft, galera. Quem será que vai vir? O último jogador. Realmente eu tinha que ter pegado o óculos. Porque aqui foi pra acabar, né? A gente pode escolher qualquer um. Vamos escolher o escudeiro aqui pelo over. Galera, o nosso time aí das quartas da time ficou sensacional, mano. Temos todos os jogadores que estão nas quartas finais. 11 jogadores. Então o nosso desafio ficou muito bom. Muito obrigado. E aí, olha só, Soares de centroavante. Temos aqui, Messi de ponta direita. No meio campo temos Isco e Paulinho de ponta esquerda. O Coutinho de S.A. aqui. O Benzema. Na lateral esquerda temos o Bale. Vamos testar pra ver qual vai ser essa cartinha aqui. Na zaga, o Rugani. E Mina, ex-Palmeiras. E na lateral direita, o Sérgio Roberto. E pra fechar esse goleiro com nome super estranho da Juve. E olha só o que a gente tem no banco ainda, mano. Tem bons jogadores aqui. Podemos usar o Pianic e também o Kimmich, que tá no bairro de Munique, né? E agora vamos ver o resumo do draft desse time que ficou bem daorinha. Tá aí o resumo do draft. Messi, Sanchez e Bale, os melhores jogadores por posição ali. 187. Ou seja, o nosso time ficou extremamente bom. 100% de entrosamento. 187 de classificação. Tivemos 6 jogadores do Barça. 10 da La Liga e 5 da Liga Italiana. É, galera. O time tá bom. A classificação tá boa. Agora só falta o jogador melhorar. Então vamos lá pro jogo e vamos ver o que vai acontecer. Só vem. Tá aí o nosso adversário, mano. Ele tem dois totes ali. Olha só. O cara tá com um time bem interessante, hein? Porém, o nosso time tá com um número de classificação e treinamento mais alto. Mas isso não quer dizer nada. E... Começa a partida. Vamos lá, time. O cara vai vindo passando, gente. Olha só. Jogada perigosa, hein? Nossa, que chute bosta. Vamos. É o Messi, mano. O Messi tote. Joga muito. Cruzou. Vamos. Não, Suárez. Vai passar aqui o menino Coutinho. Vamos, Coutinho. Tu já furou lá. Agora não me erra mais. Cruzou. Vai, Messi. Vai. O que tá acontecendo? Tá todo mundo furando. Coutinho roubou. Legal. Isso, que tabelinha é boa. Agora. Agora. Agora, Messi. Não, Messi. Vai, 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 vai. Ih, Suárez. Meu Deus. Chute escroto. O Suárez ganhou na corrida de todo mundo, mas tá valendo. 1x0, gente. Vamos, Messi. Já mete na frente, Messi. Vai que ninguém te pega, Messi. Chuta, Messi. Bateu. Ah, Ederson salvou ele, mano, hein? Escanteiozinho. Temos o Mina, hein? Mina é alta. A bola vai pro Messi. Olha o Messizinho, mano. Quase que ele meteu o gol de cabeça. Olha aí. Vai bater. Quase, quase, quase. Messi. Suárez. Benzema. Vai, Suárez. Pra acabar o jogo. Pra acabar. 2x0, hein? 2x0. Que coisa maravilhosa. E parece que o nosso amigo desistiu da partida, porque tomou 2x0. E acho que a gente tem uma vitória confirmada. Vamos ver se não vai rolar nenhum bug, nem nada do tipo. É, aparentemente, ele realmente desistiu. E tá aqui, então. Primeira vitória, 2x0. Vamos para o segundo jogo. O nosso adversário está aí. Ele tem um monte de cartinha boa, apesar do entrosamento. Tá meio cagado. Talvez ele faça alguma alteração no jogo, no começo do jogo. Não sei. Mas temos que ficar de olho. E começa a partida. Suárez. Benzema. Bate Benzema. Pegou, mano. Que defesa no cantinho. Messi. Aí. Boa jogada. Messi, meteu na frente. Cruzou. Vai Benzema. Não. Tá vivo ainda. Não. Agora vai passar o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Vai, Felipe Coutinho. Pegou o goleiro. Vamos, Suárez. Vamos ganhar. Não deu, mano. Devia ter chutado antes. Vamos, Bale. Vamos, Bale. Aí. 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 Que jogada do Ben. O I. Achou o Isco. E o Isco meteu, mano. Coisa linda. Aí, 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 mano. Aí, aí, aí. Mina. Boa, Mina. Bola voltou pra ele. Olha aí. A bola volta de novo. Mano. Nossa. Quase que a gente toma. Ih, rapaz. Olha só o Hazard. Me driblou. Não. Não. Meu Deus. Tomar gol no final é a pior coisa desse mundo, gente. Meu Deus. Aí. Vai Benzema agora. Benzema. Golaço, mano, do Benzema. Boa. Aí. Vai Isco. Vai Isco. Isco. Agora as coisas começaram a andar bem, galera. Golaço. Agora. Nossa. Se o Suárez faz esse gol, mano. Bola pro Suárez. Suárez. Opa. Pênalti. O juiz marcou um pênalti pra gente. Vamos lá, Suárez. Garante pra gente. Suárez. No cantinho. Lindo. Tá lá. 4x1. Olha aí, mano. Ah, velho. Tá de sacanagem que a gente tomou esse gol. Inacreditável. Inacreditável. E acaba a partida, galera. Mais uma vitória. Olha só. Vamos para o terceiro jogo. Tá aí o nosso adversário. O cara que tá com timão ali, né? Tem o De Bruyne e Totti. O Messi. O Cristiano Ronaldo e Bale. Vai ser a encrenca. E começa a partida. Benzema girou. Bateu. Vai, Suárez. Tá impedido. Coutinho. Suárez. Suárez. Caiu. E olha só. Vai, Paulinho. Paulinho. Meu Deus. Gol milagroso aqui do Paulinho numa cagada, mas tá valendo. Vai passar o Benzema. Vamos lá. Aqui. Vai, Suárez. Meu Deus. Meu Deus. Eu pensei que não ia entrar, mas tá aí. 2x0. Eu acho que o nosso adversário desistiu. Vamos ver, galera. Essa galera que joga draft é irritadinha, né, mano? Toma dois gols e já desiste. O Cambada de trouxa é perdedor. Aparentemente ele desistiu mesmo. Vamos lá. Tá aí. Três vitórias e vamos para a final. Olha o milagre acontecendo. Estamos na final. Não sei nem o que falar. Beleza. E aí? Tá bem certo. Tá bem legal, né? Tá funcionando tudo direitinho. Tá aí. O jogo vai rolar. Eu não faço ideia aí qual é o time do cara. Eu sei que o Suárez já vai trazendo aqui para o meio. Bateu de esquerda. Bateu mal. Olha o Cristiano Ronaldo. Bateu. Acertou o meio, né? O juiz não deu falta, né? Para variar. Olha aí. O juiz não deu falta. Aí quem que se ferra sou eu, né? E... Nossa, que milagre. Meu Deus. Que defesa. Boa jogada do time. Boa jogada. Isco. Acerta esse cruzamento. Vai, Suárez. Não deu para o Suárez. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Suárez. Para abrir o placar, mano. O cara deu mole. O Suárez não dá mole. Boa jogada. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Seu mito. Faz o cruzamento. Benzema. Não, o DG salvou, mano. Pensei que o Benzema tinha perdido o gol. Escanteio. Vamos, mina. Benzema chutou de muito longe. Até que foi perto. Olha aí, mano. Olha aí a falha da minha zaga. Ficou olhando para o Chonaldo. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. E olha só, Benzema. Meteu na frente. Benzema. Isco. Bateu. Bateu mal, Isco. Boa jogada. Aí, vamos, Messi. Vai, Messi. Messi, meu Deus. Eu não acredito que ele marcou esse gol, mano. Jurava que não ia dar certo. Marcou. Tá lá. Coutinho. Cruzou. Bale. Nossa, foi no ângulo, mas aí ficou fácil. Suárez. Já meteu na frente. Suárez. Protege. Gira. Toca atrás. Paulinho. Bateu de longe. DG salvou. Ou o cara desistiu, ou ele bugou. Alguma coisa aconteceu, galera. Minha internet está 100% normal aqui. É final de jogo. Eu estou torcendo para que ele tenha desistido. Porque, mano, é a final do draft. E se o cara... Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Estou ansioso. Vitória. Meu Deus. Eu não acredito, galera. Vamos confirmar agora aqui. Meu Deus. Campeão do draft online. Olha só. Isso é milagre. Você está vendo uma montagem no seu vídeo. Mentira. Meu Deus, cara. Sério. Aí, ó. Aí, ó. Para quem duvidava. Está aí, mano. Quatro vitórias. Meu Deus. Eu não estou acreditando. Estou muito feliz. Valeu, óculos. Só o óculos veio aqui para o cenário. Já começou a dar sorte. Chuteirinha da sorte. Meu Deus. Tudo dá sorte. É um momento muito feliz. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Então, por isso, você tem que deixar o like, tá, galera? E vamos ver se a premiação do online é boa, né? Vamos ver o que vai rolar. Campeão. Nossa Senhora, mano. Vimos pacote da hora, hein? Vamos abrir agora aqui rapidão, gente. Primeiro, vamos para o pacote ouro. Pacote ouro é a primeira coisa que a gente vai abrir, tá? Vamos lá. Ok. Bosta. Só vamos confirmar qual é o jogador. Super bosta. Vamos abrir o outro pacote ouro. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos torcer para que venha. Eu fui campeão do draft. Ei. Tem que dar alguma coisa boa para mim. Outro lixo. Quando não brilha do lado, só vem lixo. Aí, ó. Meu Deus. Está difícil. Agora, galera. Eu tenho dois pacotes ouro prêmios de jogadores. Vamos ver se aqui sai finalmente alguma coisa. Nossa Senhora, mano. Meu Deus. Não veio aquele negócio fininho. Olha aí. Olha aí, mano. Bartra, mano. Não vale a pena jogar online e se matar para ganhar isso de premiação. E agora para completar esse último pacote, mano. Se não vier nada bom, sério. É muito frustrante. Vamos lá. E aí? Brilhou do lado. Brilhou do lado. Vamos ver o que a EA vai aprontar para a gente aqui. Argentino, volante. Que bosta. Bom, esse foi o draft da galera. Fomos campeões. Não estou acreditando ainda. Não se acostumem, porque isso é um evento raríssimo. Eu acho que, inclusive, vai acontecer alguma coisa muito errada. Porque, olha, não sei. Mas deixe seu like. Se inscreva no canal também. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.